Após confirmação de servidor atestar positivo para novo coronavírus, a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Desenvolvimento Econômico de Itapema ficará fechada para sanitização. O servidor já está em isolamento e sendo acompanhado pela equipe da Vigilância Epidemiológica. O atendimento da sala do empreendedor segue pelo WhatsApp pelo número 47-3267-1572 e dos demais setores pelo e-mail turismo-itapema.sc.gov.br. Já o atendimento presencial retorna na próxima segunda-feira, 25 de maio. Itapema possui 44 casos positivos de Covid-19, 26 estão curados, 17 em isolamento e um óbito confirmado pela doença.